Olá, super organizados, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização. E esse é um vídeo super especial, o que vocês amam, recebidos da organização. E esse vai ser um recebidos e acumulados da organização. Nosso último vídeo de recebidos por aqui foi em janeiro. E desde janeiro muita coisa chegou por aqui. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então, vamos lá! Vamos começar primeiro falando sobre a Finideia, que é o planner que eu uso. Já tem vídeo aqui no canal mostrando o tour pelo planner da Finideia. Tem vídeo no canal deles, lá na Finideia, mostrando como usar um planner. Então, se você ainda não conferiu, eu vou deixar aqui embaixo. E depois que eu gravei aquele vídeo de recebidos, no dia seguinte eu fui conhecer o showroom da Finideia. Também tem vídeo aqui no canal de como é lá, de que eu conheci. Eu fiquei apaixonada pelo local, gente. É maravilhoso e é apaixonante pros amantes de papelaria. Eu simplesmente amei. Então, tem tour aqui, dá uma conferida. E eu vou falar um pouquinho sobre os recebidos após a minha visita. Então, eu já uso o planner. E eu recebi o kit da Molim em parceria com a Finideia. Então, a Finideia tem a linha borboletas, né? Que é o que eu uso de planner. E aí, eu recebi vários itens da Molim, da parceria. Então, tem lápis, tem aqui que é esse marcador, tem canetas. Ó. São muitas coisinhas, ó. Tem aqui apontador. Então, tem vários itens de papelaria, que é da coleção junto com a Molim e com a Finideia. Então, agora eu já tenho a coleção completa de borboletas junto com o planner. Eu já coloquei aqui, ó. A minha canetinha. Tem, inclusive, o porta-canetas. Então, se vocês forem ver o tour pelo planner, vocês vão ver o porta-canetas da Finideia em detalhes. Então, eu consigo agora ter várias coisinhas da Finideia junto com a Molim. E eu também recebi da Finideia, eu já tinha aqui, ó. O planner diário. Nós temos o planner da semana. E nós temos o planner do mês. Tudo da coleção borboletas, exceção de margaridas. Tudo combinando pra ficar tudo lindo, tudo organizado, tudo planejado. Eu achei maravilhoso. Ainda, depois, eu também estive na Abecasa, que foi uma feira que aconteceu em fevereiro. E lá na Finideia mesmo, eles lançaram uma nova coleção, que é a linha Garden. Olha que lindo. E aí, eu recebi esse caderno, pauta e ponto. Esse bloquinho. E esse porta-canetas. Todos são da linha Garden, que é a linha que eles lançaram lá na Abecasa. Então, aqui a gente tá vendo as coisas da Finideia e da Molim. E também, junto com a Molim, eu recebi vários itens de material de papelaria pra Laís. Né, materiais. Foi o primeiro material de papelaria da Laís. E eu tenho um vídeo aqui no canal, mostrando item a item do que eles mandaram. Tanto a Sabraçu, que mandou um estojo lindo pra eu guardar todos os materiais escolares da Laís. Como também a Molim, que mandou a giz de cera, lápis de cor, pra compor os itens que a Laís precisava pra escola. Então, tem um kit completo de como organizar a Malado Maternal 2, né? Que foi o ano que a Laís entrou. E lá tem tudo organizadinho. Então, tem um vídeo completinho lá com todos esses materiais. Como já tá lá em uso, não deu pra trazer aqui. Mas tem vários itens. E aí, não foi só a Laís que ganhou o presentinho de material. Eles me mandaram esse lindo porta-lápis, cheio de itens como tesoura, régua, estilete, grampeador, lápis. Tem um monte de coisa aqui, muito fofo, olha. Pra colocar em cima da minha mesa de escritório. Então, a gente já vai estrear o Home Office aqui em casa, com esse kit maravilhoso aqui. Com os itens básicos que você precisa ter em cima da mesa. Super organizado. Então, é um organizador perfeito e giratório. Então, fica muito mais fácil e prático. Esse aqui também é da Molin. E ainda, falando da Molin, olha que sacola recheada de coisas. A Molin agora é a nova parceira aqui do canal e do blog. E olha que lindo esses itens aqui. Então, vem uma sacola. A gente vai usar muito pra ir no mercado. Toda estilosa, né? E vem uma caixa. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Se não, não tem muita coisa. Caixinha, ó. Tá até cheia de coisas. Chama Love Molin. Olha que legal. Veio recheada de coisas, gente. Olha isso. Para os amantes da papelaria. Olha que lindo. E esses aqui não são pra Laís. São meus mesmo. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre os itens que vieram aqui. Veio uma caixa de lápis de cor. Nada. Color Plus. 24 cores. Amo. Adoro. Veio também caneta Trio Gold. Super qualidade. Também da Molin. Veio colas. Então, aqui a gente renovou o nosso material de papelaria que nós amamos. Tem um kit básico de papelaria no escritório, no home office. Então, tem esses daqui. Tem esse kit de canetas metálicas Brush Duo. Olha que demais pra gente fazer bullet journal. pra gente enfeitar o planner da Finideia. Que legal. E essa aqui, ó. É coleção volta às aulas. Olá, Kalim. As aulas voltaram com tudo e você precisa estar preparada. Seja na escola, na faculdade ou em casa. Ter materiais diferenciados e desivertidos nos inspiram a estudar melhor e fazer aquele resumo bem bonito. Nessa caixa, estamos enviando várias novidades pra você arrasar nesse início de ano. Esperamos que faça bom proveito e se divirta. Olha que legal. Mecei uma cartinha na Molin com vários itens. E aí, ó. Notas adesivas de formato de coração. Então, a gente vai usar muito no planner. A gente ama notas adesivas sortidas em roll. Olha que lindo, gente. To do. Check. Olha que demais. Cola permanente. Legal. Que aí não faz sujeira. Caneta esterográfica. Notes. Tudo isso dentro dessa caixa, gente. Um apontador. Esse aqui é o quê? Um estilete pequenininho em formato de coração. Ai, que fofo, gente. E muitas canetas legais, ó. A verdade, deixa eu colocar a pessoa mais na câmera pra vocês verem. Tem várias canetas super legais. Então, tudo isso vem nessa caixa maravilhosa, cheia, recheada de produtos da Molin. Então, essa parceria vai longe, gente. Já tem vídeo aqui no canal em parceria com eles. O material escolar pra vocês conferirem. E em breve, vamos ter mais vídeos aqui com todo esse material sendo utilizado. Combinado? Se vocês já curtiram esse vídeo, já descreve aqui se vocês gostam da marca. E que marcas vocês gostariam de ver aqui. No Recebidos da Organização. Tanto marcas de organização, como também marcas de papelaria. Marcas de produtos de limpeza. O que vocês querem ver. Conta aqui. Coloca a marca aqui pra gente poder ir atrás dessas empresas e trazer super novidades pra vocês. Tá bom? Fina ideia e Molin. E vamos agora falar de Sabraçu. Que também, as três ali, como eu disse, eu conheci o showroom deles. É maravilhoso. E eu já tinha falado do outro vídeo da mochila que eu recebi. Fora a mochila que eu recebi, eu recebi essa aqui, que é uma shoulder bag, né? Que é uma bolsinha menorzinha. Depois a gente vai fazer vídeos aqui incríveis no canal falando sobre como organizar. Que é aquela bolsinha que eu vou na padaria, que eu levo as coisas do dia a dia. Eu gosto muito desse tipo de bolsa. Eu não gosto de andar com muita coisa, né? Ainda mais agora andando sempre com a malada Laís. Eu coloco aqui celular, carteira, fica fácil e prático. Essa aqui é uma shoulder bag e jeans. Super prático. Vem aqui com porta moedinhas ou porta álcool gel, que a gente tá dando bastante. E é muito legal essa shoulder bag. E agora nós vamos falar sobre a Shalom Cabeceiras. Não dá pra mostrar aqui pra vocês. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como eu instalei, né? Como eu comecei essa reforma nessa parte da casa. Então as cabeceiras fizeram toda a diferença. É da Shalom Cabeceiras. E é maravilhoso o produto. Então esse foi um recebidinho tanto bem aqui pra casa nova. E eu super adorei, né? Então se depois você passar esse vídeo, confere o vídeo lá da Shalom Cabeceiras. É um produto incrível. Vou deixar uma fotinho aqui. Pra vocês verem como foi a instalação. Outro recebidinho foram colmeias organizadoras, que nós amamos. Da Mante Colmeias. É uma das maiores empresas de colmeias no Brasil. Inclusive agora tá ofertando também pra fora em Portugal, Europa. Olha que legal. E as colmeias da Mante são super fáceis de usar. Muito práticas. Fáceis de limpar. Um acabamento incrível. E aqui eu trouxe dois tamanhos, porque um já tá em uso, né? Eu tirei esses daqui, mas tem um em uso. E eu vou mostrar pra vocês agora algumas fotos delas sendo aplicadas. Pra vocês verem como é que elas são. Então, vamos lá. E além da AB Casa, eu também estive em outra feira, que também é muito importante pro meu segmento, que é a ABUP. A ABUP é onde estão as maiores empresas de organização e elas fazem os lançamentos dela. Claro que a Sanremo, o canal da qual eu sou apresentadora, estava lá. Estava incrível, cheio de novidades. E lá eu recebi produtos do Grupo Embeta, que também a Sanremo faz parte do Grupo Embeta. Que é a Ordeni, a Betanin e a Lanossi, que é uma nova marca do Grupo Embeta. Então, eu vou mostrar pra vocês alguns itens desses outros grupos. Se você quer conferir os produtos da Sanremo, eu te convido a ir lá conhecer o canal da Sanremo, que tem várias dicas de organização. Então, eu vou deixar linkado aqui em cima e também aqui no box de informação, pra você conferir lá todos os produtos da Sanremo. Porque aí, todo mês eu recebo produtos deles, então não dá pra trazer aqui pra vocês nesse vídeo. Mas se você quer conferir tudo que eu recebo, confere as dicas lá no canal da Sanremo, tá bom? E vamos trazer pra cá os produtos do Grupo Embeta. E o primeiro é a Ordeni. Da Ordeni, eu recebi esse gancho pra lavanderia com adesivo. Então, já é um super item pra colocar aqui na lavanderia. Que é da linha Aplique. A Ordeni tem uma série de linhas e a Aplique é a de ganchos, né? Então, tudo que você precisa pra ganchos, tem aqui. E também da linha Aplique, tem organizador de cabos e fios. Que eu também recebi deles. E também, esse cabide para sapatos, ó. Você coloca os sapatos pra secar nesse cabide. Então, aqui foram os três itens que eu recebi. Da Ordeni, lá na ABUP. Ainda no Grupo Embeta, vamos falar sobre a linha da Betanin. Aqui eu recebi vários itens deles. Vamos lá. A gente tem... Limpador multiuso. Esse aqui é de bicarbonato de sódio com álcool. O Sanilux, que é bloqueador de adores sanitários. Tem esse desinfetante de uso geral, aerosol, da Esfregbon. Limpa rejuntes. Esse aqui é de limpeza concentrada. Esponjinhas. Esse aqui é pra evitar o mofo da linha da Noviça. Ainda da Esfregbon pano multiuso. E esses foram os itens da Betanin. Então, a gente já viu os itens da Ordeni e da Betanin. E a linha Beta tá lançando uma nova marca, que é a Lanossi. E eu achei incrível essa nova marca deles. Porque é voltada pra organização do bem-estar, da saúde. Eles têm itens de higiene pessoal. Então, eles têm gel antisséptico. Lenços umedecidos. Escova desembaraçante. Então, tá sendo maravilhoso aqui, ó. Tá sendo penteado. E também um pente. E olha que cor linda. Vai super combinar na minha penteadeira nova. A gente já vai usar todos esses itens aqui. Pra gente poder decorar, organizar cada espacinho aqui na casa nova. E eu vou mostrar tudinho pra vocês. Ainda, lá na Abupi, tem outras marcas que eu também sempre vou nos stands pra ver as novidades. Tem a Max Hebe. Que ela é especialista em varaz. E olha que incrível. Eu ganhei lá esse varal retrátil. E tô aguardando pra ser instalado aqui na minha casa. E depois eu mostro pra vocês como funciona. Mas é um varal retrátil que você tampa, né? Ele fica no reservado. E quando você precisar usar, você estica. Fora isso, eu recebi mais dois produtos que já estão em uso. Então, não dá pra mostrar aqui pra vocês. Mas eu vou mostrar aí uma fotinho deles. Um é uma sapateira. Que ficou incrível. Ficou perfeita. Tava precisando mesmo de uma sapateira nova. E também uma estante do banheiro, né? Ele ficou em cima do vaso sanitário. Que você pode organizar coisas em cima. Então, pra você que tem um espaço pequeno, essa estante é excelente. E é da Max Hebe. Essa estante é excelente e serve pra você colocar várias coisinhas. Pode colocar as caixinhas organizando os produtos ali. Pode fazer bastante coisa dentro do banheiro. Se você tem um espaço reduzido, essa estante é perfeita. Porque otimiza bastante o espaço que você perde em cima do vaso sanitário. E ainda continuando essa série de eventos em que eu frequentei, fiz toda a cobertura. Inclusive, tem post lá no blog de todas essas feiras que eu costumo ir pra trazer as novidades. Em organização, limpeza, decoração, tudo tá lá. Se vocês quiserem conferir, tá bom? Outra feira que eu fui foi a Abrim, que é a feira de brinquedos. Mas Kalim, o que tem a ver? Eu sou especialista em organização Montessori. Que é uma metodologia de educação que ensina as crianças a se organizarem. E nada melhor do que ver as novidades em brinquedos. Pra gente poder saber o que tá sendo colocado na casa dos clientes. O que tá sendo usado pra ensinar organização pras crianças. Tudo isso é muito importante. Então, a Abrim, ela abriu minha mente pra vários segmentos em relação à organização dos brinquedos. Em relação aos lançamentos dos brinquedos. O que são os brinquedos educacionais. Quais são os brinquedos de entretenimento. Qual é a habilidade. Que brinquedo você precisa ter em cada fase da criança. Além de organizadora profissional, eu sou mãe. Então, a gente sempre tem que estar atento a essas novidades. E eu recebi algumas coisas lá. Se você quiser conferir, tanto a BUP, como a Becasa, como a Abrim. Tem lá no meu Instagram, que é aroba Kalimka Carvalho. Um destaque com todos os stories de tudo que eu vi por lá. E tem post no blog contando as novidades também. Então, dá uma conferida depois. Primeiro, nós vamos falar do quê? Da Xalingo. Olha que legal. Provavelmente, você deve ter brincado com aqueles blocos de montar, né? De você colocar em cima de madeirinha. E eu super amava. Eles são super instrutivos pras crianças. Pra poder verificar a habilidade. Coordenação motora. Raciocínio. Tudo isso é importante pra criança. E lá eu dei esses carimbos educativos. Que vem com tinta. Eu ainda não abri com a Laís. Tô esperando guardar, né? Porque aqui a gente guarda os brinquedos pra ocasiões especiais. Esse aqui eu ainda não abri. Eu dei outros pra ela, né? Inclusive, vou mostrar alguns pra vocês. Mas esse aqui eu guardei ainda pra dar mais pra frente. E que ele mexe com linguagem. Proporciona conhecimento. Habilidade. Você pode desenhar, pintar, criar. Então, todos esses são brinquedos educativos. Pra você passar mais tempo de qualidade com seus filhos, né? Se organizar também é isso. É você ter tempo pra ficar com as pessoas que você realmente ama. E não ficar o tempo inteiro na correria. Então, aqui proporcionou várias coisas. Eu também recebi massinhas. Olha aqui, um saquinho cheio de massinhas. Eu fiz até um saquinho aqui da San Remo. Várias massinhas. Vocês não estão sentindo o cheiro aí. Mas elas são muito, muito cheirosas, essas massinhas. E de várias cores diferentes, né? Eu recebi alguns exemplares aqui, ó. Que é da Dr. B. Horst. Dr. B. Horst. As massinhas, elas são comestíveis, né? Não é porque é pra comer. Mas se comer, não tem problema nenhum. Ela é 100% alimentícia. Então, não corre o risco da criança comer sem querer e passar mal. Então, ó, são massinhas. E o legal é que elas são muito, muito cheirosas, gente. Eu adorei. Eu fico cheirando. Não consigo parar de cheirar. A gente ganhou várias aqui. Várias eu já dei pra Laís. Ela já tá brincando com elas. E algumas eu guardei pra ir dando aos poucos, né? E também, no estande da Polibrin, que eu ganhei um kitzinho de beleza pra Laís. Aqui tem o gozinho, tem o esmalte. E tem outros itens também que vieram. Mas ela já tá usando. Então, não deu pra trazer aqui. Porque já tá lá no meio das coisinhas dela. Mas eu recebi, ó, esmaltezinho, vem gloss. Que é da Polibrin. Eu vou deixar uma fotinho aqui com esses itens que eu recebi da Brin, já que não dá pra ver em detalhes pra vocês conseguirem conferir também na foto, tá bom? E ainda, falando de educação, como eu disse, eu sou especialista em organização Montessori. Temos mais uma parceria aqui no canal e no blog, que é com a Todo Livro. Uma empresa muito legal, voltada pra livros infantis. Eles têm outras espécies de livros. A maioria dos livros da minha filha são da Todo Livro. Já postei várias vezes aqui alguns livrinhos dela. E eles mandaram. Duas coleções. Essa coleção aqui, que é Quando Eu Me Sinto Triste. Como Eu Me Sinto, né? Então, são uma série de livros que falam sobre sentimentos. E eu achei super legal, porque eu já comecei a usá-lo com a Laís. E aí ele mostra como é que você se sente triste, o que você faz. Quando você se sente, quando você se importa com as pessoas, o que você faz. Quando você sente falta das pessoas. Quando você está com ciúme. Quando você está zangado. Com medo. Quando você está se sentindo bem. Então, são uma série de livros que ajudam ela a expressar os sentimentos dela. Então, às vezes ela não sabe o que fala sentido. Ela vai ler e pega o livro. Mamãe, eu estou assim. É tão legal, é tão divertido. Eu achei demais esses livros. Agradeço muito essa parceria com a Todo Livro. E vamos ver se tem mais coisa por aí, né? E como eu disse para vocês. Eu sou especialista em organização Montessori. Que é uma metodologia, né? Voltada para a educação. Que incentiva a organização. E eles têm uma linha completinha. Da escolinha Todo Livro. Focada em Montessori. Então, o meu primeiro livro box de atividades. Números. Laboratório Montessori em Casa. E aqui é muito legal. Porque tem uma série de atividades. Algumas eu já realizo com a Laís. Outras eu vou aplicar. Mas é muito divertido. E faz com que a gente passe tempo mesmo fora das telas. Passe a usar itens que você tem em casa. Para explorar. Para incentivar a organização. Incentivar a autonomia das crianças. Então, é muito legal. Tem uma série de atividades. Mexem com cores. Com a coordenação motora. É muito show. Tem o meu livro de cores. E o Alfabeto Móvel. Então, temos todos esses livros maravilhosos. Dá todo livro. Muito legal pela parceria. Achei demais. E ficou muito assim. Ficou muito honrada de estar falando um pouquinho deles aqui. Porque eu gosto bastante, né? Sou uma usuária. Então, quando a empresa te reconhece nesse momento. É muito legal. Outra empresa que está sempre com a gente. É a Dello. A Organize com o Dello. Eles foram a primeira empresa que começou a ver o nosso canal aqui. Que começou a contribuir com o material. Para que a gente possa trazer conteúdo de qualidade. E eu trouxe várias novidades. Uma das coisas mais legais é esse tapete protetor. Esse aqui é transparente. Mas eu vou deixar uma foto do tapete protetor que já está em uso. Que é um de videogame. Que está na minha sala. E está super legal. Tanto para a Laís usar. Como o marido adorou. Porque ali é onde fica o videogame dele. Então, além de dar uma personalizada. Também fica super organizada. E ela brinca muito na sala. Então, ali virou realmente um tapete. E ele também está usando a mesma estampa. Para organizar a mesa deles de trabalho. Então, ficou super legal. Super divertido. E além da parte deles. Eu também pedi para o meu home office. Então, está aqui. Que é o que a gente chama de desk pad. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Aqui, olha. Esse aqui é o que vai a temática do meu. E também tem um preto. Para a gente colocar em outra mesa. Então, dá para usar. Tanto como um tapete também. Um pedido menorzinho. Como também na mesa. Para não riscar. Para não fazer essas coisas. Então, super legal também. Esse aqui a gente chama de desk pad. E eles também mandaram itens. Para eu organizar meu novo home office. Eles mandaram essa caixa da linha Serena. Que é rosinha. Para eu organizar os arquivos. Essas faixinhas aqui. Também da linha Serena. Então, tem da cor verde, azul, amarelo. E aqui eu gosto de organizar os itens. De cada membro da família. Então, o lilás é da Laís. Vocês podem ver que até está com o nome dela. Já levei lá no médio. Então, os meu pensão estão aqui. Geralmente, eu uso o verde para casa. O azul é do maridão para colocar as coisas. E aqui o rosa é o meu. Então, essas faixinhas aqui. Eu costumo utilizar para quê? Para levar itens que eu preciso levar para a rua. Então, como ele tem um botãozinho. Eu coloco o que eu preciso levar e pronto. E aí, vem também para organizar os meus documentos médicos. Então, eu uso essa pasta sanfonada. Também da mesma cor. Cada membro da família tem uma cor diferente. E eu organizo aqui os meus documentos. Os meus exames. E nessa pastinha aqui, eu organizo os documentos pessoais. Como carteira, passaporte. Tudo isso. Eu também organizo aqui. Então, todos esses itens ficam cada um com a sua cor. Cada membro da família com a sua cor. Eles também mandaram um conjunto de desenho escolar. Que vem com régua, esquadro, transferidor. Um porta-canetas. Também da mesma cor. Para ficar decorado. Uma prancheta. E um porta-documentos também aqui para a gente colocar. Então, eu já deixei tudo aqui. Para deixar organizado. Se você quer ver esses espaços organizados. Já comenta aqui. Deixa seu comentário. Qual o polo da casa que você quer ver organizado. Que dicas você quer ver. E que empresa, né? Você acha que estaria legal aí com itens para casa. Tá bom? Também recebi da Finideia. Em homenagem à avó. Um kitzinho. Mas como ele não... Foi dado já para a avó da Laís. Então, ele não está aqui. Eu vou deixar uma foto para vocês verem. E esses foram os recebidos e acumulados da organização. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei. Compartilha com as amigas. E se inscreve aqui no canal. Que é muito importante você se inscrever. Para a gente saber se está indo bem. Não deixe de dar seu like. Comenta. Comenta muito. Coloca aqui tudo o que você quer ver. O espaço que você quer ver organizado na casa. Suas dúvidas. Eu vou adorar te ajudar a organizar a sua casa. Então, deixa aqui e nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau, tchau.